E aí Tô voltando pra casa, olha como é que tá a mão suaba, não tá dando O carro tive que deixar lá na rua do Cuíca, tá dando não De ir pra lá a Galá também, vou ter que voltar pra tirar o carro E aí E aí E aí